Oi, oi meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já acordei, já tomei café e agora tô aqui no momento de reflexão Pensando o que eu vou vestir, o que eu vou vestir hoje, porque hoje mande-se chovendo aqui Oi, oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês, como estão vocês hoje? Acordou bem, já tomou café, já pôs pro trabalho, então tenha um bom dia, acordei agora, já tomei café, já lavei o... Oi, oi gente, acabei botando a roupa mais simples que tem roupa de academia, roupa de ginástica Então eu coloquei um tênis, uma calça, uma blusa e já estou pronta, simples e fácil Agora eu vou fazer a sobrancelha, fazer uma make bem assim, basiquinha, botar um batom bem claro e já estou pronta pra ir trabalhar Então vamos lá, essa é minha mesa de maquiar, gente Meus batons, minhas coisinhas, meus pincéis, minhas paletas Agora eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha E essa é a bolsa que eu vou botar Tô adorando essa bolsa, que eu comprei poucos dias Tô adorando E já estou prontinha Legal, né? Quando você se arruma, fica bem com você mesmo, que isso é o mais importante Agora eu vou fazer uma maquiagem rapidinha e volto Oi, oi, amores! E aí? Acho que tô prontinha Fiz uma make bem rapidinho Botei a sobrancelha, pintei um pouquinho a sobrancelha Dei uma esfumada no olho, passei o rímel Botei um batom bem... bem básico Fiz um pouquinho o contorno, pra não ficar o nariz de panela Botei a roupa, a bolsa e já estou prontinha E agora vamos para o trabalho, que a vida é dura Desejo a vocês um ótimo dia Que Deus abençoe a vida de todos poderosamente E a gente se vê depois Agora eu vou pegar meu carro e vou pro meu trabalho E vou gravar um pouquinho também pra vocês, tá bom? Até depois Júlia, tá pronta? Pedro, já está prontinho aqui, ó Fazendo até ginástica Vou levar essas coisas lá pra baixo Tá fazendo ginástica? Gente, tá uma chuva Uma chuva, eu tô imaginando aí Júlia, espera, mamãe Corre, Pedro Como eu faço da avere conexão? Não tem mais Wi-Fi, é perto Wi-Fi É com a câmera de vidro Gente, tá uma chuva, uma chuva, um dilúvio Gente, é tão bom Mãe, é gostoso Essa chuvinha fresquinha Mãe Cozé? É, com esse, é a cocina Eu não posso fazer foto, mamãe Faz uma foto Não, a foto também E você vai botar a cintura, vai Dorian, vou ter que botar a cintura Gente do céu, eu tenho uma novidade pra vocês Mas eu não quero dizer uma novidade pra mim Que eu vou falar pra vocês, óbvio Mas eu não vou falar agora Porque a gente tem que fazer as coisas Quando tudo dá certo A gente comunicar as pessoas, né? Porque ainda não posso falar Então, vocês vão ficar na curiosidade Porque quando acontecer Se Deus quiser Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meus amores Desejo pra vocês um ótimo final de semana Um dia maravilhoso E o que mais? E o que mais? E não vejo a hora de começar essa escola, Jesus amado Vai, Julia Ragazzi, buongiorno Eu espero uma boa jornada a todos vocês E o que mais? E o que mais? Como é que você diz? Eu espero uma boa jornada a todos Que legal, tá? Você vê viola, não é branco? O que mais é branco? Como é que você diz, Julia? A minha ajuda é no italiano aí O italiano tá péssimo, menina Buongiorno a todos E bem-vindos no meu canal É fracato É fracato tudo Oh, meu Deus Quem quer uma BMW De presente Eu não vale E o que mais eu? Obrigado.